É isso aí rapaziada, tamo aqui ó, casa dele hein Salve rapaziada Felipe fala palestra, tamo na casa dele aqui, vamos fazer um react E a gente já vai começar aqui falando Caralho, chegou as esfirras, pera aí Caralho, chegou a esfirra rapaziada, espera um pouquinho que eu já volto Faz o rolo mano É isso aí rapaziada, depois Donate foi lá resolver a esfirra, tá aqui de volta Donate, o que você espera desse jogo aí hein Puta, eu espero uma vitória né, que se não ganhar fodeu Quanto mais ou menos, tem ainda uma ideia? 2x1, 2x1, 2x1 2x1, 2x1 Eu vou apostar num parte magrinho hein 1x0 Não, vitória, desculpa Vitória magrinha, vamos ver o Cauê, vamos falar com ele Olha, ele tá lá atrás hein, tá aparecendo um espírito Quanto Cauê, quanto você acha? Bom, hoje como eu falei na live hoje mais cedo, vai ser 1x0 pelo menos gol no finalzinho Gol no finalzinho? Eu falei 1x0 também aqui depois Eu queria só fazer aqui um agradecimento especial ao Habibs Que tá patrocinado Tá o caralho, gastei maior grana Cauê, não tinha queijo mano Puta, nunca tem queijo nessa promoção Porque eu já não tô indo na promoção, cara Olha mano, 3 minutos já dá pra ver que o time tá daquele jeito Caralho mano Nossa, olha que merda Nossa senhora, já apareceu O que a gente tá fazendo aqui, mano? Ai, aqui Pegar um time que não deixa de tocar Nossa, mas Se ele for pra cima 3x do jogo, ele ganha 4 Aô Isso é louco, mano Olha quando ele Tá ruim o time Mano, o time é intracagado contra o Santos Que não tem ninguém, velho Eu não acho ruim você tocar e levar bola pra defesa pra manter a posse Mas se é pra voltar pro goleiro, pra ele dar bicão Mas não adianta Não adianta Boa bola, boa bola Chega batendo, chega batendo Chega, estufa Ah, mano, quem foi esse Scarpa? Mano, o que que acontece com o Scarpa, mano? Pé, torbola no pé, o pé é bom dele, velho Ah, pronto Ah, vai sobrar mesmo Caralho, que zica Ele não fez o gol porque ele foi burro, hein, mano É, bateu de primeira Ele foi burro E é o Sanches que sabe jogar bola Acho que foi o Marinho, não foi não? Foi o Sanches Olha que zica também, olha isso É, bate e sobe Quer dizer, é zica e não é, né É, tem alguém lá Zica tava sozinho ali Olha onde o Diogo Barbosa tava Olha, ele aparecendo agora, viu? Batiu o Sanches Olha lá Nossa, sozinho Mano, sozinho A cabeça é sozinha, velho Eu nem entendi Caralho, mano O Marinho tá sozinho, mano Deixa eu morar lá Pra ver se é uma piada, mano Mano, a gente vai perder no... Nossa, olha onde o Marcos Alchatá, velho Ave Maria, mano Quem que tá marcando, o Marinho, mano? Nossa, eu ia, mano Cara, mas não deu tempo de falar Que ia dar merda nesse jogo Olha, ninguém sobre o Coelho Nenhum do Ana Vitor Hugo No meio dos dois, mano Olha lá, olha lá É, não dá focado Caralho, eles já foram eliminados de tudo Esses filha da puta E não tão focado no único campeonato que tem Se não tá focado no Brasil Ele vai ficar focado no quê? Bando de filha da puta Do caralho Ou é isso que eu não me conformo Pau, eles já foram eliminados de tudo E os caras não tem A menor raça De jogar essa porra desse jogo, mano Vai assombrar pros caras Essa nem é brincadeira, mano Pedido, né? Puta, que sorte, mano Jailson também foi igual um corno pra essa bola Olha a defesa que ele fez, mano Nossa, eu não tava Não tava não, né? Puta, é Olha que defesa de corno do Jailson Fudeu, hein? Fudeu A gente vai validar, cara Lógico, velho Palmas Palmas pra esse time pipoqueiro A gente tem que vir até o final, não? Nossa, sério O time no Juntos do caralho Nossa, agora fudemos Ah, não sei também Não sei Pra ser sincero Eu sei Eu até prefiro o do Vubor Pra falar a verdade Caralho, vai tomar no meio do cu, mano Nada dá certo nessa porra também Não vai, sim, mano Não vai Vai dormir na sua caminha, vai Não acredita, tipo, não acredito É 3x12 Ele vai gritar gol Não, mano Não te falar com o Carlos Eduardo Nem foi um dos piores Não, também não entrou Ele não É um lateral nosso aí São bota Zaga também perdida Pra caçar pelo em ovo Parece que ele chama Olha o time que vamos jogar o plano Salve rapaziada Infelizmente aí Uma derrota do palestra aí Já vamos gravar um pós-jogo aqui Não, não, tem 38 Não, não, tem 38 Já dá pra virar É, a gente já começou a gravar com 30 minutos Porque a gente sabe Pelo andar da carruagem aí Que o time não tá jogando porra nenhuma E não vai acontecer mais nada Se machucou Aí a alteração do Mano Que não optou pelo bode Colocou o Carlos Eduardo O Carlos Eduardo é um jogador Que foi carinhosamente apelidado Pela torcida de Carlos Odiado Mas eu já falei uma vez sobre ele Eu acho que o jogador não tem culpa Do valor que foi pago Em relação a ele O Palmeiras O time do Egito colocou o preço O Palmeiras foi balacão Música